Deus está presente Aqui neste lugar, neste ambiente Hoje vai trovejar E o vento do Espírito já soprando está E vai tirar as cinzas que é pro fogo pegar Quando Deus está presente, muita coisa acontece Quem está morto ressuscita Quem está frio logo se aquece Crente fala em outras línguas Profetiza no poder E o Senhor Jesus batiza todo aquele que crer Aqui tem o som Deus está presente Está ficando bom É coisa de crente Aqui tem vitória Aqui tem renovo É luz que morre na promessa divina No meio do povo Aqui tem o som Deus está presente Está ficando bom É coisa de crente Aqui tem vitória Aqui tem renovo É luz que ilumina É promessa divina No meio do povo Quando Deus está presente O caído se levanta O doente é curado E de alegria canta Todo tipo de problema Não resiste, vai embora Quando Deus está presente O milagre é na hora Aqui tem o som Aqui tem o som Deus está presente Está ficando bom É coisa de crente Aqui tem vitória Aqui tem renovo É luz que ilumina É promessa divina No meio do povo Aqui tem o som Deus está presente Está ficando bom É coisa de crente Aqui tem vitória Aqui tem renovo É luz que ilumina É promessa divina No meio do povo Aqui tem vitória Aqui tem renovo É luz que ilumina É promessa divina No meio do povo É luz que ilumina É promessa divina No meio do povo Oh, 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 oh